Olha aí, todos os internautas aqui em Terai, juntamente Gilson Batista, continua chovendo aqui, muito forte aqui no município de Juru, na Paraíba Brasil, olha aí como é que tá, muita chuva, graças a Deus, no município de Juru, na Paraíba Brasil, nesse exato momento, às 15 horas e 3 minutos, continua chovendo, no município de Juru, na Paraíba Brasil, em 19 de 4 de 2023, o blog Juru em Destaque estará divulgando este vídeo aí, para todos os internautas interagirem, juntamente a Gilson Batista e o nosso amigo Geraldo Luiz, no blog Juru em Destaque, olha aí, a riqueza do sertão, alegria do nordestino, chuva na telha e alga na bica, olha aí pessoal, eu mandei todos colocar a lenha para dentro e tirar a roupa do varal, porque ia chover, graças a Deus pessoal, e aí está a chuva, uma benção de Deus.